Gente, vocês não acreditam. Olha a vergonha que o Nildo tá fazendo eu passar aqui. Lá vem o carro do lixo. O que é que tem a ver, gente? Porque já passou lá na minha casa, não vem na minha casa da senhora, viu? Aí, ó, vem colocar o lixo na porta alheia. E não sabia que tu tira o lixo lá de frente da tua casa e vem botar na frente da minha casa, é? É bem pouquinho lixo. É bem pouquinho lixo, Nildo, mas... Bem pouquinho, olha aí, gente. Isso é coisa que se faz. A casa da vovó que tá parecendo uma rampa. Ainda bem que o carro vem passando aqui, ó, bem na hora pra poder levar, né? É porque senão eu não sei nem que eu ia passar aqui, hein, Nildo? Ah, mãe, mas então pronto, eu vou levar de volta. Não, 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 mas também não, né, Nildo? Não, não, né? Já tá aí, deixa, né? Nada a ver. É porque, Nildo, eu... Da próxima vez tem que acordar um pouco mais cedo, né? Porque a gente acordou muito cedo lá em casa, mãe. Já, né? Foi aí o carro do lixo passando, ó. Ainda bem que o carro do lixo passou bem na hora que a gente já ia chegando, olha, ó. Vai recolher aí o lixo pra vovó Graça depois não ficar falando que a gente encheu a casa dela de lixo, né, vovó Graça? Eu tô falando o que é que ele vai fazer, olha. Ajuda, Nildo, ajuda, vai. Olha aí, ajuda a Nildo. Muito bem, pelo menos uma coisa boa, né? Tá fazendo aí, ajudando aí, ó. Ainda tem mais, Nildo, volta que tem mais. Tá fazendo o serviço direitinho, viu? Tá fazendo o serviço direitinho, tem que ajudar. Já tem, era até o lixo que eles quiserem levar, gente. Pronto, pô, pra ir pra vovó Graça, tá limpa, viu? Pronto, pra vovó Graça. Viu, tá limpa, viu? Pode falar mais não, vovó Graça, agora levou, foi tudo, ó. Da senhora e o dele foi tudo. Tá bem, né, Nildo? Tá bem. Mas agora não tem a conversa, tem muito celular dentro, nós dois, viu, mãe, viu? Tá bom, pode vir, venha. Eu aqui quero conversar com você. Não? Ei, tu trancou o carro, Nilsa, tu? Só filmando, não sei por que tu começou a filmar. Por que tu começou a filmar? Claro, pra mostrar pra todo mundo o que é que tu faz na casa, Nilsa, esquecer, tem que trancar o carro. É, pra mostrar pra todo mundo o que é que tá fazendo na casa, na frente da casa da tua mãe, viu? Mas só... Pessoal, vocês viram aí. Ó, gente, eu fico perfeito se tem café. Chega na hora dessa, a gente tem café. E já é quase meio de que tu não fez café em casa também. É, porque eu gosto da minha sogra também, é bom. Ó a cara dela aqui, irmão, ó, aí, ó. Tá inchada ainda, eu tô com sono. Cordo agora, ó. Cordo agora, viu, já. Só se ela passou, ela entra aqui, ó. O meu não foi nem pro colégio. Eu não acredito. Agora, se eu soubesse, eu não tinha... Olha, eu ainda fico pedindo pra tu não falar, ó. Olha aí, se eu não acredito, não. Mas, vovó, graças a pouco, eu fui na hora de ser hora, quando eu tive que acordar cedo, sábado e domingo. Aí, a segunda, né, que era pra acordar cedo, eu não consegui. É, né? É, gente, a segunda é a segunda da preguiça, é? Pior que a verdade. Mãe, ó. Ai, meu Deus. Ó, fala, galera, eu tô morrendo de vergonha aqui, mãe, porque a senhora, minha mãe, certo? A Naísa disse assim, Nil de um lixo, o que a gente vai fazer? Que o carro do lixo já passou aqui. Ela, não, eu vou deixar ela e vem na casa da minha mãe, porque ela não reclama, não. Aí, ela disse, não, Nil, eu vou deixar ela na casa da mamãe, porque lá ela não reclama, ela não reclama, ela não vai reclamar. Foi o que ela disse, ó. Foi dito e fiz, ela ficou reclamando. Realmente, porque era muito lixo, né, era, gente. Mas o carro não tava passando? Mas ela não tinha visto, né, mamãe, ela não tinha visto. O carro, né? É, não tinha visto. Tá bom, vamos ver aqui como é que tá aqui as coisas aqui. Vamos ver como é que tá a casa dela, se tá arrumada também, tá toda desarrumada. É porque ela sabia, né, que eu vim pra cá, né, pra isso tá tudo arrumadinho, né? É, não, mamãe, você gosta de vergonha também, ela gosta de ser um lugar. Aí, ó, bora ver, bora, se vê ela aqui. Olha aí, ó, casa bagunçada. Olha, os panos aí no chão, olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha aqui, gente, ela tira nas costas do meio, ó. Ela tira nas costas do meio, ó. Tá vendo aí, gente? Olha aqui, olha aí, ó. Gente, é porque hoje, ó, 5 horas da manhã, nós já estávamos fazendo esteve. É, tá certo. É o exemplo. Ó, mãe, eu sei de uma coisa, ó. A cidade organizada não tem nada. É isso, é isso, é? É. Isso aí, mãe, é só capa, é só aparência. Sabe o que é, gente, é que ele está com raiva que eu reclamei. Não, não, não estou com raiva, não tenho raiva, não. Você vai reclamar, eu reclamei. Não tenho, ó, eu não tenho raiva de nada. Ó, quem não tem que me pagar, não me deve nada. Viu? Eu já estou pagando, porque tu está infectando coisa aí, dizendo que eu sou desorganizada. Todo mundo sabe que eu sou organizada. Ai, Anaísa, procura aí, procura as coisas erradas aí. Uma loucinha aqui suja, uma récordinha, deixa de lado. Tá com quantos dias que está suja aí? Bem, quatro dias. E cadê o café? Bota o café para nós aí. Filha, leva a mão na loucinha, mata de vergonha, viu, filho? Eu, mãe, eu de mata de vergonha. Vocês duas, mata de vergonha. Eu que, Nil, Dudu, eu falei para você deixar o loucinho lá na casa da minha mãe. Você que quis parar aqui, né? Não, mas é porque eu pensava que minha mãe, certo, ela não ia fazer essa vergonha na frente. Todo mundo, e tu ainda fica filmando ainda. Gente, ele não filmou a minha casa também, dizendo que eu sou desorganizada. E eu não sou, gente. É. Eu pudei esses panos que estava chovendo, aí os tapetes não enxugam bem os pés. Não, não, bota para mim no café já que tu não fez, né? Porque tu acordou agora. Vai, bota o cafezinho para nós aí. Ai, mãe, vamos ver se essa xícara está pelo menos limpa, né? É isso, Nilson. Vai passar uma gozinha, viu, que eu não estou mais... Ah, meu Deus do céu. Como é que tu diz, meu irmão, é para o organizador aí, ó. Tudo direitinho, hein? É, mas ó, tá aí, ó, tá sujo o chão. Ó, tem as coisinhas no chão aí, ó, tá sujo. Olha aí, ó, olha aí, ó. Entendo aí, ó. Minha bichinha. Não, não, não. Tá procurando força, gente. Tá procurando tudo. É verdade. Vou nem mostrar o banheiro, porque o banheiro deve estar daquele jeito. Que é isso, filho de Maria. Ah, tá não, meu filho. Não, mas vou mostrar não, é que eu não quero passar por essa... Por esse constrangimento, não, viu? A gente está se ficando de mim. Ai, Ana, isso é, vai que eu pegar... Ei, e o café não está adoçado, não? Tem que botar açúcar. Não, é claro, Nil. Muito doce, já está doce. Mas aí você gosta de... Não, eu pensei que o café estava no ponto. É isso aí, é verdade. A infograça, ela está no ponto que ela gosta de tomar. Então, se pega a pessoa assim, né? Incluso na casa dela, que gosta mais açúcar, tem que colocar, né? E é um barulho aqui. É os vizinhos quebram as coisas. É uma coisa tão desorganizada. Eu tenho a coisinha, né? Eu tenho a coisinha, velho. Eu tenho até coisinha. Eu tenho a coisinha. Eu tenho até coisinha. Eu tenho a coisinha. Eu tenho a coisinha. Eu tenho a coisinha. Eu tenho a coisinha. É, e hoje o dia está de sol, viu? Hoje o dia está bom, viu? Olha, só falhou. Já está fechando o sol. Fechando o tempo. É açúcar mesmo, velho? É açúcar. Ei, olha se esse açúcar está bom, Fê. Se não está com... É açúcar. Ah, é porque aquele... Formiga dentro, né? É açúcar refinado. Ei, açúcar, quando estou com uma danada, não foi botar... Olha, olha aí o açúcar todo pedrado. Só foi açúcar. Gente, isso parece... Mas é açúcar. É porque açúcar refinado, né? É, mas é tudo pedrado, diferente. Esse açúcar não está nem vencido, não. Que é isso, Nil. Hum? Ah, meu Deus, hoje ele vem, não é para morrer. Não, é porque... Filha, tu toma primeiro, não vou tomar, não. O que ele pode dar é dor de barriga. Ninho do pão. Olha, foi isso. É verdade, filha. Tem nem um pãozinho, não, mãe. Não, só tem bolacha. Eu me li, se eu tivesse, eu tinha trazido o pão, viu? Olha, Nil. Você já... Ah, a pessoa chama a gente para merendar e não tem nenhum pão. Não tem açúcar todo pedrado. E dizem que hora ela chamou para tomar café. Não, a gente... Olha, quem pediu cartezinha, acho que você... Não, eu não ia nem entrar aqui. Eu ia só deixar o lixo lá em frente e ir lá para casa da minha sogra. Ah, é? Aí a mãe parece que passa o dia na rua, né? Fiscalizando o que pegou a gente pegando e botando o lixo lá. Porque não era nem para ela ter visto aquela situação. É porque tem câmera, meu filho. Ela não perde nada, gente. Olha, gente, você não dá para... Ah, ela fica sentada aqui, ó, também lendo a Bíblia, que é muito bom. E observando tudo. Quem são esses intrusos que estão tirando o lixo do carro? Ah, por isso está aí. Está explicado por isso que ela foi lá, certo? Com certeza, não precisa ser outra pessoa, né? E ela reclamar também. Aí, ela está lá ajeitando as coisas, ó. Com medo de ir procurar. Eu não queria mais um lixo lá em frente da minha casa. Digo, olha aqui esse lixedo que está botando. É, né? Por exemplo, vamos tomar o café, né? Agora, né? Vai dar certo. É, isso é ligeira, Nildo. Não é, isso é o café da Bíblia. Filha, está bom o café? Está botando. Está bom, pode provar. É, Anaís, Anaís está é falsa, viu, filha? Nildo, eu coloquei açúcar. Quando ela tomou o café, ela fez assim, ó. Mentira! Pessoal, vocês viram aí, eu não fiz isso. Está gostando? Não, quando eu vim dali da porta ali, eu vi. Aqui do Mongóli e se repunhou todinho. Eu achar que você tomou esse café, não foi nem o que fiz. Quem fez foi a Dani. Olha aí, viu quem é que eu não foi tudo? Eu não sei qual das duas é a pior. Essa aqui não faz café em casa e essa aqui pega na casa do vizinho. Pega na casa do meu filho. Deixa eu ver se está bom. Está gostoso, está gostoso. Está gostoso que foi a Dani? É, agora ele vai mudar. É, até que está bonzinho, Cafá. Olha, está vendo? É para não se queimar a quarta. Fala a verdade, não minta. Está bom, mas está gelado, está frito, está não? Fala a verdade. Deixa eu esquentar. Deixa eu esquentar. Não, café requentado. A cara dos outros aí, se requentar um microondas em mim. Não, eu só não vou reclamar, sabe por quê? Porque eu não gosto de café quente. E realmente não dá. Eu só vou tomar por causa da amizade. Quando perder a amizade, mas é ruim, é ruim. Café frio, meu Deus do céu, é hamburgante. Eu não gosto de café quente mais queimando minha boca. Se ele está um pouquinho no microondas. É, se ele está achando ruim, eu tinha que ir lá esquentar, né? Gente, olha o jeito dele, a cara dele. Mãe, está bom. Já deu, né, Nildo? Já deu, já deu. É, Nildo, coloca pelo menos umas xícaras na pia para ajudar, né? Porque tu fica reclamando que ela é bagunceira, que ela é organizada, mas eu não vi nada desorganizado aqui, não. Se não deixar isso aqui, vai passar o dia todinho, né? Olha aí, vigia, Nildo, vigia, Nildo. Agora tu lava também, vai. Aí é, vou fazer meu papel. Vai lavar também. Lava. Gente, a gente está com vontade aí, ó. Lava. E a máscara perto do café. Ai, meu Deus do céu. Pronto, vou deixar aqui tudo bem limpinho, né? Para depois a advogada é que vem dar só fazer bagunça na casa dela e depois não lavar nada, né? Porque ela, o pessoal cheia aqui e vê a casa dela bagunçar, ela vai estar culpando a gente, né? É, não, só meus filhos que vieram aqui, né? Meu filho e minha nora, aí sujaram, bagunçaram e deixaram assim. Isso é uma bagunça para eu ajeitar, né? Não tem problema não, vamos embora. Viu, Vitor? Que que a máscara que ela tem que fazer medo das mamães, Zé? Ah, mãe, ali é outra história, certo? É. Ali, ali, ali. Apanhou, mas apanhou da sogra, gente. Pessoal viram. Não viram aí, mas apanhou, foi peia, viu? Pois é, foi no vídeo passado, não foi, filha? Foi? Quem não viu, eu vou terminar esse vídeo, você não sabe. Meu Deus do céu, mas foi peia, gente. Isso mesmo, é. Ela, ela. Não quero dizer assim, vai pra lá. Tô morrendo de medo, tô morrendo de medo, mas não se preocupe. Eu vou apontar com ela também, viu? Ai, meu Deus do céu. Pois tá bom, vamos embora, filha, termina logo isso aí, bora. Ah, minha filha. Não. Muito bem, pois tá bom, mãe. Deus te potreja, viu? Deus te potreja. Tchau, tchau. Vamos embora. Tchau. Bora, vamos embora daqui, filha. Tá bom, já deu. Até o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo.